Oi, 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 hoje é terça-feira, estamos de volta, 2016 promete o programa Vale a Pena, com muita emoção, muita piada, muita música, muitos ótimos convidados, toda terça-feira, 21 e 15, as coisas mudam na televisão, tudo fica mais bonito, tudo fica mais emocionante, quase me derrubaram aqui a câmera, mas ninguém notou, e estamos aí ao vivo, todas as terças-feiras, 21 e 15, o programa Vale a Pena, na Vale TV, canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha e Campo Bom. E também pela internet, valetvplay.com, e também no celular, você tem um celular smartphone com Android, põe ali no Play Store, Vale TV Play, e aí você assiste o programa no celular, no mundo todo, isso é uma grande maravilha. Eu preciso sempre agradecer o apoio cultural que a gente tem, The Color Graph, gráfica na editora limitada, fica na rua Managua 586, o telefone é 3587-3700. Um abraço, iniciando o ano aqui ao vivo, para Ismael, Vitor e toda a gente bacana da Colo Graph, a melhor e mais bonita gráfica do sul do país. EDS Contabilidade, rua Joaquim Pedro Soares 1099, o telefone é 3594-2630. O seu negócio é o nosso negócio. EDS Contabilidade, abraço para o seu Edson, para o Tiagão e toda a equipe maravilhosa da EDS Contabilidade. Terça-feira hoje, iniciando o programa com excelentes convidados. O Pablo e o Issura anunciaram há pouco aí no programa Sem Noção, de que é uma dupla de melhor acústico e cover, no mínimo, do Vale dos Sinos. Com vocês, para vocês, Acústico Rockefeller. Muito boa noite, gurizada. Boa noite. Boa noite, Canísio. Prazer aqui. Apresente-se, por favor. Oi, Marlon. Oi, eu sou o Marlon Saúl, da Acústico Rockefeller. Faço violão e segunda voz na dupla. Meu amigo Caio Colling. Exatamente, eu sou o Caio Colling e eu sou o vocalista do projeto. Eu estive olhando uns vídeos de vocês, uns clipes, os meninos tocam muito cover, em matéria de cover vocês são excelentes. Inspiraram-se em quem para tocar música, para ser artistas musicais? Isso veio desde pequeno, minha família sempre ouviu muita música e o repertório que a gente faz é reflexo da minha infância, que eu escutava na minha casa. E tinha alguns primos, eram músicos também, então sempre tinha um instrumento por perto. Eu acabei, adotei o violão, porque eu amo esse formato aqui, é onde eu me encontro também. Quanto tempo já tocam por aí, nesta vida de músicos? Olha, a gente está tocando uns três anos já. A gente está com uns três anos, mas assim, focados só nisso, acho que desde outubro do ano passado. Então é o seguinte, eu estou vendo um CD deles aqui, com 18 músicas, gravado na Broadway, é isso? Exatamente. Legal, daqui a um pouco eu vou sortear, CD, fiquem ligados aí. Daqui a um pouco eu vou dar o número de telefone, para sortear os CDs dessa dupla maravilhosa, um CD legal. Sorteio a 30 reais o CD. 30 reais o CD, eu sorteio, né? Daí, quantas músicas tem aqui, tocam de tudo aqui, né? Horse, White, Name, America Cover. E foi gravado quando esse CD aí? Esse CD foi gravado em junho do ano passado, no Sgt. Peppers em Porto Alegre. Uma gravação ao vivo que nós captamos, nós produzimos. É um CD completamente independente dessa noite, que foi muito bacana para nós. E a gente resolveu congelar esse momento num formato físico, né? Que foi o CD e está aí na tua mão. Que legal. Não, inclusive eu estou vendo aqui, tem site, tem fone, qual é o contato de vocês? Nós lançamos um site recentemente, é www.acusticorockfeller.com. Repita. Repita. Vamos repetir. www.acusticorockfeller.com. E ali encontra Facebook, encontra nossas gravações, áudio e vídeo, fotos, release. Todo o nosso material está no site. E telefone também, nosso telefone de contato, 8570-1928. Repita. 8570-1928. 8588-0228. Que legal, são artistas locais, eu valorizo muito os artistas locais, ou regionais, ou também do Estado. Já vieram pessoas aí, outras bandas aí, de Lajado, Estrela, de Porto Alegre, semana que vem nós teremos a banda plena de Porto Alegre, ela vai se apresentar na próxima terça-feira, dia 8 do 3. São excelentes músicos, eu estive vendo alguns clipes deles também, tocam muito bacana, isso é bacana, e eu já queria trazer vocês no ano passado, mas até final de abril eu já tenho convidados bastante, então a gente tem que, e quem quiser participar do programa é só me telefonar, pode ligar direto para mim, 843-350-37, você que tem banda, canta, é artista, piadista, pode vir aqui no programa, porque aqui é um programa de entrevista com muito humor e muita música, inclusive essa que nós vamos ouvir agora. Vamos tocar? A gente vai tocar agora um Roy Orbison, 2. Sucesso! Sucesso! Acústico Rockefeller! A gente vai tocar agora um Roy Orbison, 2. Every time I walk into your loving eyes, I see your love that money just can't buy, one look, One look, one look, from you, from you, I drift away, I pray, I pray, I pray, that you, that you, that you, are here, to stay, anything you want, you got it, anything you need, you got it, anything you need, you got it, anything at all, you got it, baby. Every time I hold you, I begin to understand, everything about you, tells me I'm your man, I live, I live, my life, my life, to be with you, no one, no one, can do, can do, can do, can do, things you do, can 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 anything at all I'm glad to give my love to you I know you feel the way I do anything you want you got it anything you need you got it anything at all you got it baby anything at all baby baby pretty woman walking down the street pretty woman that kind of lied to me pretty woman I don't believe you you must be true no one can look as good as you mercy pretty woman won't you bite on me pretty woman I couldn't have the sea pretty woman that you look lovely as can be are you lonely just like me pretty woman stop a while pretty woman talk a while pretty woman give your smile to me pretty woman yeah pretty woman look my way pretty woman seen you stay with me cause I need you I'll treat you right come with me baby be mine tonight be mine right pretty woman don't walk on by pretty woman don't make me cry pretty woman don't walk away hey okay if that's the way it must be okay I guess I'll go home now it's late we'll be tomorrow night but wait what do I see she walking back to me oh pretty woman sucesso sucesso que o povo canta no vale a pena acústico Rockefeller eu tô falando daqui um pouco nós vamos botar o microfone mais perto do teu violão que tá escrevendo aqui audiência qualificada tá dizendo que o som no violão tá um pouquinho baixo isso faz parte do processo tá bom aí nós agora vamos já pro intervalo comercial quase não quantos minutos faltam aí faltar um minuto não mais ou menos então tá nós vamos conversar mais um pouquinho aqui daqui um pouco vamos sortear o CD de acústico Rockefeller já já vou dar o telefone aí vamos sortear esse 18 músicas hein maravilhoso e também eu vou contar uma piadinha pode claro você tem que rir alto aproveita o microfone vamos ir não é que o alemãozinho né eu conto piada de alemão né cinco alemão morirem né chegaram no inferno foram direto pro inferno aí o capeta disse olha vocês cinco lá ó vocês que eu tô vendo ali chegarem agora passa pra frente todos aqueles que traírem a mulher em vida quatro passaram pra frente e um ficou daí o capeta disse ó tu me traz aquele surdo lá também pra cá muito bem o telefone aqui do de vocês vamos dar de novo o telefone certo pode entrar em contato com a gente no telefone 85701928 ou através do contato do site também né ou através do 85880228 também bem lembrado vai show em todo o estado show em todo o estado inclusive estaremos em Pelotas em abril olha duas apresentações muito bacana farroupilha montenegro fora do estado se precisar também que o programa tem audiência em todo o Brasil e mundo que ótimo esse pessoal gostou da gente o pessoal de Nova York Nova York New York né New York legal o pessoal tá fazendo sinal aqui nós vamos agora já pro intervalo comercial não tire o fiofó do sofá voltamos já já com mais vale a pena não se esqueça ser feliz vale a pena tchau e aí e aí o pessoal